E aí amigos do Beatfoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. Não galera, não estou fazendo nenhuma contratação, beleza? Estou apenas renovando o contrato do Ederson que tá pra vender aqui no nosso Manchester City. Obviamente que, enfim, eu não quero ter nenhuma treta no elenco, não quero que a diretoria fique falando que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo, então já vou renovar com o cara logo, tá ligado? Eles querem um salariozinho bem sossegado então e a gente já fecha com o Ederson aqui por mais 3 anos. Ele tem aquela tatuagenzinha de emoji atrás da orelha, né? Olha ali, ó. E hoje a gente vai fazer mais uma rodada de jogos na Premier League, começando aí com o Nottingham Forest. E para esse jogo, galera, que é fora de casa, né? Eu acho que vocês devem estar vendo que eu tô dando uma implicada de leve com o Bernardo Silva. Eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa para deixar ele no time, mas tirar alguém então, cara, porque não tá dando, velho. Eu quero fazer um teste assim, ó, com um ponto espetadão lá, mas não vai ser o Bernardo, porque o Bernardo não é tão rápido, né? Eu queria botar o Vinícius Júnior, só que eu não quero tirar o Bernardo do time, eu gosto muito dele. No lugar do João Félix, não dá, não dá. O João Félix vem sendo o melhor jogador da temporada. Então sobra o Melinkovic Savic ou o Bruno Fernandes para ir embora, tá ligado? O Melinkovic Savic é o nosso principal marcador, nosso principal volante. Então sobraria o Bruno, capitão, para ir embora. E o Bernardo Silva jogaria de MC, tá ligado? Que ele pode jogar assim, né? Tá escrito ali. Não sei se é a posição ideal para ele. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar, beleza? Não significa que o Bruno Fernandes é banco para sempre. Calma e relaxa, calma em torcedores. Mas a gente vai a campo para esse jogo com o Ederson Cancelo, Romagnoli, Laporte e Robertson. O Bernardo Silva Melinkovic, aí o João Félix, o Haaland, o Vini Júnior e o Sané. Só que o Vini Júnior tem que ter aquela instrução lá de deslocamento livre e chegar por trás. Beleza, então é no lendário, 4 minutos. Tempo no nublado lá no Forest Park Stadium. Não é nem o Eco Park e nem o Fire Park dessa vez. Ah, não! Não, 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 não. Não é possível. Não é possível. O jogo passou de um episódio, o bug passou de um episódio para o outro, cara. No último episódio, para quem não assistiu, a gente acabou o jogo. Com este bug aí na tela, né? Em que essa maldita dessa imagem, desse esquadrado verde, não vão embora, cara. Eles ficam na tela para sempre e ficaram o jogo inteiro na última partida. E eu pensei, pô, obviamente que na próxima partida vai ter sumido, né? Não tem como o jogo ser tão mal feito que acaba a partida, a gente volta para o menu inicial, faz várias coisas, renova contrato, mexe no elenco, volta para a partida e o bug aparece de novo. Mas está aí, mano. Parabéns, EA Sports. Vocês são gênios, cara, da programação aqui. O FIFA é realmente muito bem feito. Vocês estão de parabéns. Cara, por essa eu não esperava, mano. Eu estava sossegadíssimo quanto a isso. Não pensei que fosse ser um problema de longo prazo para a gente, tá ligado? Achei que, tipo, aconteceu uma vez e pronto. Depois acontece, sei lá, mais uma vez daqui a um tempão. Mas não que fosse ficar acontecendo toda hora, velho. Lamentável. Vamos aí. Ô, João. Já manda de fora da área. O sapatado para fora. Galera, eu peço desculpa para vocês, mas não tem o que fazer, galera. Não tem. Eu já tentei de tudo. Vai no menu, vai nas opções e tal. E volta sempre essa imagem porcaria para a tela, beleza? Cara, será que é mudando de câmera, né, galera? Vou tentar isso aí na real, ó. Ó, vou botar essa panorâmica, por exemplo, só para ver. Talvez não saia o treco da tela, mas atrapalhe menos, né? Vamos ver. Não. Continua horrível, na verdade. Acho que eu vou jogar assim, galera. Com a câmera bem aberta, tranquilo, para incomodar um pouquinho menos a gente aí, velho. Eu peço perdão para vocês. Não é a minha câmera favorita, mas vai ter que ser, vai ter que ser. Cancelo. Deixou. Para trás. Serguei puxou por aqui. Ralando. De canhota! Olha os caras chegando. Laporte salvou bem. Depois entregou a paçoca. Depois salvou, depois entregou de novo. Tá paçoqueiro em Laporte. Meu Deus. Mais uma vez, cara. Ele roubou a bola umas cinco vezes. Já entregou 90 paçocas ali. A gente tomou um gol no final das contas. Parabéns. Sané. Puxou. Botou na frente. Entrou na área. Vamos, Sané. Vamos. Puxou. Para dentro. Botou. Para quem chega. Vini Júnior. Gol do City. Logo em seguida. A gente tomou o gol. Tá ligado? Literalmente eu peguei a bola na saideira de jogo. Já, tá ligado? Eu não estava narrando. Mas já botei no Sané. Já fez a jogada. Botou para meio. Vini Júnior. Apareceu. Segundo episódio que ele faz gol consecutivo, né, cara? O que é bem assim no raro para ele fazer gol. Mas como reserva vem jogando melhor do que como titular, beleza? Meteu o canotaço nela. Um a um. Vamos aí. Primeiro tempo já. Elvis, acabei de pensar aqui, galera, que eu estou gravando dois episódios um em seguida do outro e eu não fechei e abri meu FIFA de novo, né? Talvez fazendo isso aí eu consiga dar um jeito desse porcaria desse negócio verde sumir, beleza? Talvez eu vou tentar isso aqui assim que acabar o jogo do Nottingham Forest. Olha o Bernardo Silva. Linda bola para o Sané. Chegou. Botou na frente. Sané parou. Debrou. Bota pra quem aqui, ó. É só empurrar. Meu Deus! Gol! Do Manchester City. João Félix faz mais uma temporada, né? Já falei que o cara está imparável. Agora o Sanézinho também. Ele deu dois gols, né? Primeiro para o Vini Júnior. Só empurrou. Agora fez a jogada e botou lá para o João. Também só empurrar. Tipo, mais fácil e impossível. Dois a um é a virada. Já são quantos gols do João Félix na Premier League? Eu não consigo ver ali, velho. Cara, o Bernardo Silva está jogando muito bem no meio campo, galera. Ele arma o jogo com facilidade por ali. Ele tem uma muita capacidade de acertar os passes, tá ligado? Então ele consegue criar facilmente as jogadas. Olha o cara. Yates o nome dele. Que bom. Eu gosto de mostrar que você é rico, né? Tá bom, então. Vou botar o meu nome de passagens de ônibus. Chegou o Robertson. No B. O B acha o Sané. O Sané acha o Haaland. O Haaland acha o João Félix que acha. Quem que chega? Vini Júnior para fazer de canhota. Gol do City. Rapaz, eu acho que encontrei a nova formação, galera. É Vini Júnior na direita e Bernardo Silva no meio. E o Bruno Fernandes, peço desculpas a quem gosta do cara, é fã do cara. Também gosta muito do futebol dele. Inclusive torço para que ele vá no Tottenham na vida real. Eu acho que vai dançar. Tá dando muito certo. O Vini Júnior que não fazia praticamente nenhum gol. Faz dois na mesma partida. Até de canhota, mano. Que não é a boa. Aliás, se a direita já não chuta bem, imagina a canhota, né? Mas ele guardou bonito. É 3x1. Opa. Robertson roubou. Quem sabe mais um. Ah, acabou, galera. Então a gente ganha com certa facilidade. Com bug, tá ligado? 3x1 aí. E o craque da partida vai acabar sendo o Vinícius. Não, o cara acho que vai ser o Sané. Porque geralmente o cara faz dois gols e o outro faz duas assistências. Geralmente o que deu duas assistências é o melhor do jogo, tá ligado? Pela minha experiência por aí. João Félix, mais uma vez, fez uma boa partida, né? E tivemos aqui o Vini Júnior. Então eu errei. Foi o Vini Júnior mesmo. O craque da partida anota 9.4. Mas o Sané 9.3, né? E o João anota 9.2. Um gol e uma assistência para ele também. Muito bom. Ah, os caras sempre que eles podem, eles perguntam do Vini Júnior, né? Eu vou falar que ele jogou muito bem. Vocês acham que o maior inimigo do Manchester City no momento é o Bug Verde na tela? Sem dúvida, mano. Sem dúvida. É meu próximo adversário que eu vou tentar derrotar. Galera, eu entendo, né? Quem fala aí que tipo, ah, eu tenho que aumentar para o nível Ultimate. Mas cara, eu tô no lendário, beleza? É óbvio que eu tô ganhando bastante partidas porque eu tô com um time muito top. Mas a gente tá em terceiro na liga. Tamo 3 pontos atrás do líder. Inclusive tava 5 antes, né? O Arsenal deu uma tropeçadinha aqui. Então, cara, não é que eu tô nadando de braçada. Ganhando todos os títulos, tipo, sem ter nenhuma emoção, tá ligado? Pô, várias vezes eu tropecei aí. Jogos que eu não consegui ganhar recentemente contra o Brighton, né? Que é um time bem mais fraco. A gente empatou por 1x1. Então, pera aí, né, mano? Não é assim que tipo, tá ridículo de fácil não, velho. É porque o time realmente é bom. Eu ganho bastante, mas não tá fácil. Agora eu vou parar aqui por um momento. Tentar reiniciar. E vamos torcer para que dê certo. Então, voltamos à programação normal aqui. Dei uma reiniciada no meu FIFA, beleza? A notícia fala aqui dos dois gols do Vini Júnior. Já tô... Mano, já tô nervoso pro próximo jogo pra ver se vai ter bug verde na tela ou não. O Arthur está cansado de esperar. O quê, meu irmão? É o quê? O lançamento do FIFA 21? É isso? Porque vai vir a mesma coisa que o FIFA 20. Não espere que as coisas vão estar resolvidas lá, não, velho. Arthur, não tenho expectativas quanto a isso, velho. Não se iluda, beleza? E o Vini, depois de deitar na última partida, quer jogar de novo, né? Mas eu vou repetir aquela formação, cara. Foi muito boa. Uma pergunta diferente, você tá falando se eu tô subestimando o meu próximo adversário. Não, mano. É um time bom, né? O Overhampton aí. Além do que, é o time dos Portugas contra o time dos Portugas aqui na série, né? Você acha que o bug verde vai voltar ou não vai? Pô, eu tô com esperança que isso tenha sido resolvido. Veremos. Então, a gente vai aqui, mano. O uniforme do Overhampton é bonitão, né, cara? Tem essa cor aí bastante agradável aos olhos. E eu vou repetir aquela formação mesmo com alguns jogadores cansados. Então, vamos de Ederson, Cancelo, Romano Laporte e Robertson. Bernardo Silva e Savic, Félix, Vini, Haaland e o Sané, tranquilo? É no lendário, 4 minutos fechado lá no Moline. Simbora. O Overhampton tem o Oscar, né? O Oscar, cara. Não! Sai! Sai! Sai da minha... Saiu! Saiu, eu não acredito! Aê! Galera, alegria no coração, mano. Eu vou manter essa câmera porque eu gostei muito dela. Eu quero testar em mais um jogo ou outro, né? Mas pra quem tiver esse bug em casa já sabe, né? Reiniciar o FIFA, mano, que o bug vai embora. Graça. Ainda bem que existe um modo fácil de consertar essa porcaria, mano. Mas simbora aí. Não era isso que eu queria fazer. Ó, vou fazer uma virada de jogo cabulosa só pra ver. Essa câmera é gostosa de ver esse tipo de passe, velho. Tá ligado? Bem longo assim, comprido. E lá vem os caras. Eles são perigosos. Meu nome não é Johnny? É sim, cara. Teu nome é Johnny? Sim. Chegou. E o Johnny botou para o Kikas. Vai fazer! E o Ederson mais uma vez opera um milagre dentro desse estádio, rapá. Olha isso, cara. Era gol certo, tá ligado? O bicho estica a mão. O Zona tem que ter uma mão de ferro pra bola bater assim e ir pra longe, né? Olha o Bozo aqui. O Bozo chegando por ali. Botou no Rasmussen. Rasmussen na ponta. No cruzamento e tira Vini. O Ederson fez agora uma leve paçocadinha. O Oscar deixou pra trás. Bola no meio. O maluco levanta. Olha o Johnny vai fazer! Pra fora. Que isso, rapá? Estamos levando um calor aqui. Olha o B. O maestro. Vai botando no Robertson. O B eu acho que ele consegue ser mais maestro jogando atrás, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Não sei se vocês entenderam. Robertson. Mete no B. Passa a Sanezinho. Chegou. Meteu na frente. Para o João. Que dominou. Botando também na frente. Parou. Prendeu. Fuzilou! Gol! Do Monster City! Será que o João Félix estava nervoso na frente do gol, cara? O bicho estava muito calmo, né? De boa. Ele para. Essa paradinha. Esse fake shot, tá ligado? Que tu finge que vai chutar. E não muda de direção. Só para. É muito boa contra a CPU, cara. Os zagueiros vão seco direto nesse liga. O João Félix domina. O cara está na marcação. Legal. Ele para. O zagueiro vai, tá ligado? Aí ele puxa para dentro e solta o foguete. 1x0 para a gente. E agora dá para ver que ele já fez nove gols na Premier League e vai chegando perto dos artilheiros ali. Olha o KVC. Que isso, meu rapaz do céu, véi? De onde é que o cara tirou esse chute? Eu não sei, mas que ia sair uma pintura aí, é. Olha o Milinkovic. Meteu para o João. João, mete no Milinkovic. Calma que você é lentinho. Então bota por aqui. João aqui por cima. Linda bola. Nem tanto. Para o Haaland. Chegou. Vai, Haaland. Fuzila, Haaland. Fuzila! Gol! Do Monster City! Cara, foi parecido com o gol do João Félix, né? Porque foi mais ou menos na mesma posição, tá ligado? Tipo, não tão de cara para o gol assim. Meio de lado. E aí soltou a patada e entrou entre o goleiro e a trave mais uma vez. Cara, bem parecido. Ele também para, né? Dá aquele fake shot igualzinho para o zagueiro e seco, né? Dois gols similares na mesma estratégia aí de enganar a zaga, véi. 2x0. E o Haaland chegou a 12, hein? Haaland do Monster City, certamente melhor que Haaland do Neon Berlin. Vocês concordam ou não? Acho que sim, né? Mas é uma comparação um pouco injusta também devido ao fato de que o Haaland lá tinha um companheiro de ataque para dividir os gols, né? Aqui ele meio que tipo, o João Félix, tudo bem que joga no ataque com ele, mas joga atrás. Então ele meio que é o centroavantão principal, né? Lá ele tinha o Moise Kim para dividir os gols, digamos assim. Bernardo, de fora da área! Olha o Bernardo, meteu no Serguei! Mano, eu vejo falando Serguei, Serguei, Serguei. Mas o narrador narrou uma hora ali e falou meio que Sergê, Sergê, uma coisa assim. Então eu não sei como é que é a pronúncia, beleza? Chegou o Vini, no B. Vini está machucado. Deu certo, o Haaland levou para dentro para fazer mais um. Haaland! Era para ter batido de direita mesmo, né? Mano, você viu o que o Murilo fez zagueirão, velho? Ele foi completamente alucinado ali, quase fez um gol contra, bizarro. Pô, estava procurando aqui a pronúncia do nome do Serguei Miliković-Savić e não encontrei em... Sérvio, né? Porque ele é da Sérvia, mano. Só encontrei em inglês, espanhol e tal. Aí não dá, né? Aí eu falo do meu jeito mesmo que não muda nada. Olha o Neto chegando. Você não era goleiro não, mano? Você não era goleiro não, meu filho? Neto chegou, botou vai Ederson! Salva a gente, voltou com os camaradas ali. E aí é o Rasmussen. Vamos! Bateu na mão do Bernardo, ainda bem que não existe mão aqui, né? No game. Existe, existe, mas eu jogo com o bagulho desativado, beleza? Coitado, o Vini está se arrastando em campo, mano. Eu esqueci o jogo inteiro de tirar ele, cara. Lamentável. Vamos, Vini! Ó! Roubou o bolo e tudo. Boa, Vinícius! Na série do Neon Berlim, quem é que fez gol machucado foi o Boateng, né? Ele se machucou, estava lá também, sem energia, sem nada, estava morto. E conseguiu fazer um gol mesmo assim. Sanezinho, aqui no meio. A bola chegou. Serguém, Vini, Kovic, Savic, voltou para o Vini. Vamos, Vini! Faz o seu. Lesionado e tudo. Vinícius! Bateu em cima do goleiro. Romagnoli, que monstro, velho. Pena que ele não tenha face, né, cara? Ele está sendo um zagueiro muito bom aqui na série. Eu falo pouco dele, tá ligado? Eu prefiro o Laporte a ele por causa da face só, basicamente. Bom, falta só meio segundo para acabar o jogo, mas eu vou tirar o Vinícius de uma coitada. Beleza, também vou botar o Werner lá no lugar do Haaland e meter o Arthur, que estava reclamando, para jogar no lugar do João Félix aqui, ó. Olha o Brunão. Chegou, botou no Arthur. Já passou aqui para o Bruno! Então vai acabar, galera. O Neto botou ali, tá ligado? Mas ele vai tomar um carrinho monstro. Opa! Ô, Juizão, acaba aí, meu filho. Acaba aí, Juizão. Vem o Neto. Chegou. Ah! O Romagnoli, não precisa nem esticar a perna. Ele só, tipo, cola no cara e com a força do seu corpo vai empurrando. Vai empurrando o cara com a barriga assim, tá ligado? Vai dando uma suspeitada no cara. Vai empurrando o cara com o pâncreas e o cara perde a bola, velho. Lamentável, hein? A gente ganha aqui até com certa facilidade. 2x0, tá ligado? Dois gols praticamente idênticos aí. Um do Haaland, um do Félix. E a gente ganha mais uma na Primeira Liga, né? Muito bom. João Félix, mais uma vez o craque do jogo. Novas, novas, novas. Aliás, mais uma vez um gol e uma assistência na mesma partida, né? Ah, finalmente perguntaram do Bernardo Silva. Beleza, ele continua arrebentando em campo. Cara, eu tô muito feliz, irmão, com a mudança do Bernardo Silva pro meio campo. Sinceramente, eu acho que foi uma das coisas mais... Uma das melhores sacadas que eu tive nessa série, pelo menos. Vini Júnior vai ficar de fora por 5 dias, me falou o repórter. É engraçado que o repórter sabe antes do médico do clube, tá ligado? Antes do técnico, antes da diretoria. Antes do próprio Vinícius Júnior. Então tá aqui a confirmação. É 5 dias só, né? Foi uma pancadinha no ombro, nada demais. E ele vem falar que se sente frustrado por ter se lesionado. Pô, mano, não se preocupa. A lesão é... Acontece, né, mano? Tu vai voltar mais forte. São só 5 dias, rapá. São só... Mano, 5 dias, né? Pô, tira umas pequenas férias aí, vai. Aqui é aquela defesa monstra do Ederson. Meio campistas indicados. A seleção da UEFA vai ter jogador. Nossa, certeza é o Rodri, cara. Justamente o que eu escolhi vender, né? Tem o Fabinho ali. Também tem o Havertz e o Dele Alli. Chegamos aos 45 pontos. É aquela briga em que ninguém perde ponto ali, né? De novo, o Liverpool ganhou. O Arsenal ganhou. Todo mundo tropeça muito pouco, tá ligado? Então, galera, tô aqui no menu inicial da formação, né? Tipo, o que conta... As alterações que tu faz aqui conta pra todas as partidas. Já oficializei Bernardo Silva no meio campo. Vini Júnior na ponta direita. E o Brunão no banco, beleza? Aí é que eles estão falando que é pra eu botar o Bruno Fernandes de capitão. Mas o Bruno tá no banco, o auxiliar técnico. Você é tancinho, velho? É, mas eu vou ser obrigado a botar ele pra jogar por causa da lesão do Vinícius Júnior, né, cara? Então, só que, cara, talvez até tente botar o Bruno Fernandes lá na meia. Lá na meia. Talvez ele jogue melhor na meia do que o Bernardo Silva, beleza? E tem uma pá de camarada cansado aqui, né? Deixa eu fazer umas alterações, pera aí. Tá, galera, botei assim, então. Ederson, aí entrou o Pedro Porro e o De Vrij. Na real, deixa eu trocar aqui, ó. Botar assim. Que daí fica um cara mais fraco de cada lado, né? E o Laporte com o Robertson. Aí Bernardo Silva e Zacaria, né? Olha só, uma dupla de meio campo que... Bastante improvável aí. João Félix, Bruno Fernandes jogando na ponta, né? Vamos ver se ele consegue. Timo Werner lá na frente e o Sanezinho na ponta esquerda. Vamos no lendário. Quatro minutos, tempo bom. Em casa, simbora. Pesquisando sobre o Milinkovic Savic, cara. Eu acabei de descobrir de uma fonte completamente não confiável. Que o nome dele, supostamente, Serguei, significa friend. Que é amigo, cara. Olha só o amigão, o amigão da galera. Tá, botei aqui, então, Serguei em Sérvio, hein? Serguei. 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 Olha aí, Emília, cara. Emília torcendo pro Manchester City. Tirando aquela selfiezinha pro Instagram. É arroba emiliacitizen. Beleza? O Instagram dela. Chega aí o Everton com o Pickford. Nas águas tem o Mustafi Caldara Reguilon. André Gomes tá ali no meio, né? Tomara que volte de lesão em breve. Maré Garrafinha em dia Iê. E na frente o Malen, que é o artilheiro da Premier League. E também é nosso ex-jogador aqui. Quando eu cheguei no Manchester City, esse cara, camarada, tava ali no ataque. E eu acabei falando, não quero você, sai daqui e vendi ele, né? Aí ele tá com o martilheiro aí. Mas não me arrependo, não. Eu queria muito perguntar pra vocês, cara. O que vocês estão achando dessa câmera? Pra saber se eu deveria continuar com ela nos próximos episódios ou não. Porém, galera. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô gravando em antecedência vários desses vídeos do Manchester City. Mas gravando vários vídeos em antecedência. Porque eu tô fazendo uma viagem pro Brasil. E eu preciso gravar com antecedência. Porque eu não vou ter como gravar lá no Brasil. Então, pra conseguir postar um vídeo por dia, é o único jeito. E aí eu não tenho como perguntar pra vocês. Ler as respostas, ver as enquetes e depois fazer o bagulho, tá ligado? Tem que fazer tudo com antecedência aí. Werner chegou, botou no Sanezinho. Sane já chega. Nossa, velho. Ele passou pra um lado e a bola foi pelo outro. É o famoso drible da vaca. Sane, mas foi sem querer, tá ligado? Dribble da vaca sem querer. João na trave, mano. Não faça isso. João era mais um pra sua conta. Ih, rolou aquela faltinha, hein? Rolou aquela faltinha deliciosa. Vamos aí. Já foram três gols de falta nessa série. Tá pintando o quarto, mano. Já fez dois nessa temporada. Tá com o pé afiado. Partiu o Sanezinho. Vamos lá. Caprichou bonito o Sane! Gol! Do Master City! Que alegria no meu coração, velho. Fazer gol de falta é muito bom. É uma arte, cara. É uma arte, né? Fazer gol de falta. Olha a categoria, cara. É o segundo que ele faz assim que a bola não toca nem nada, né? Entra direto assim de chuar, mano. Linda, linda, linda cobrança. Terceiro gol de falta do Sane na temporada. Nada mal. Olha o Pedro Porro, cara. Tô gostando desse cara, mano. Acho que ele é... Ele é bem decente pra ser o nosso reserva da lateral direita. Vai, Sane. Vai, Sane. Tá com a moral, meu filho. Bota então pro João Félix. Meu Deus, que bola do Bernardo Silva, cara. Como é craque esse cara. De canota. João! Perdeu! Não creio. Mas vocês estão vendo a qualidade do passe do Bernardo Silva no meio-campo, cara. Eu acho que ali ele ajuda mais o time. Olha o Rafinha. Chegou, botou. Os caras receberam na frente. Ah! O Ederson tá bugadão, velho. Tá bugadão. A gente ainda faz um no contra-ataque aqui, ó. Robertson meteu pro João Félix. Chegou, botou na frente. Agora tu não perde, né, João? Vamos. Partiu, caprichou! Gol, 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 do Manchester City. Cara, eu acho mais prazeroso nessa câmera fazer esse tipo de lançamento, cara. Tu vê a bola, tipo, indo do começo até o fim, sem que a tela corte nada, tá ligado? Tu consegue ver o jogador na frente. Não precisa nem olhar no minimapa, porque, tipo, geralmente tem que olhar muito no minimapa ali pra me localizar com os jogadores que estão fora da tela. Mas aqui não, aqui tu vê tudo, cara. E o Robertson pegou no contra-ataque. O Everton meteu uma bola longa. Pra caraca, o João Félix ligadaço teve uma chance. Perdeu na segunda, ele guardou. É 2x0, muito bem, muito bem. O único problema é que eu não uso essa câmera. É, eu acho que eu vou trocar depois pra aquela novamente, né. É porque, pra quem tá vendo no celular, os jogadores ficam um pouco pequenos, né. E eu sei que isso atrapalha na hora de assistir o vídeo, velho. Sendo que a maioria dos meus inscritos assistem no celular. Vamos, João! Puxou! Pra direita, pra fazer mais um Pickford! Olha o Gray, chegou por ali. Tá uma zona cinzenta, uma zona nebulosa na nossa área. Mas o... Ah, eu achei que o Ederson ia salvar. Eu achei que ia. Mas o Indi aí... É o Diedi... Como é que era o nome daquele cara? Diedi Cole, Diedi... Uma coisa assim, né. Tomamos no segundo poste. A zaga falhou. O Zacaria passou reto e o cara fuzilou sem ângulo e foi gol. Passou bonito. Sarézinho, chegou. Parou. Prendeu. Botou. Pra quem vem de trás. Olha o gol saindo! Pickford fez um milagre, velho. Era o Bruno pra fazer o dele. Bom, galera. João Félix tá meio morto aqui, né. Vou tirar ele e meter o... Vou ter que meter o Arthur, cara. Pra jogar ele meio que de camisa 10, assim, entendeu? Ou posso recuar o Arthur e botar o Bernardo Silva por ali agora, né. Beleza. Aí também vou botar o Rodri. E vou tirar o Bernardo Silva. Aí o Arthur volta lá. E na ponta não tem ninguém que eu possa colocar, né, mano. Só se eu botar o Haaland lá pra ponta. No lugar do Saré, pro Saré não morrer, né. E aí eu boto o Werner lá e boto o Haaland na área. Acabou o suqueira doce, Juzão. Acabou. Acabou. Final de jogo 2x1 pra cima do Everton. Mais uma vitória. Mais uma vez João Félix decidindo pra gente, tá ligado? Eu perdi a... Eu vou fazendo umas anotações sobre cada episódio pra lembrar, né, o que aconteceu em cada um depois. E aí os últimos três episódios é tipo, a anotação é... João Félix está imparável. Não tem mais o que falar, né, cara. Ele mais uma vez foi o melhor do jogo, galera. É inacreditável o que esse cidadão está fazendo aí nessa temporada. Então está aqui a defesa do Pickford, né, naquele chute do Bruno Fernandes. Cara, é só fazer o gol. E chegamos aos 48 pontos na Primeira Liga e o Arsenal tropeçou mais uma vez, né. Aí que tá. Os caras não ganharam do Leicester. Não, cadê? Ah, empataram com o West Ham. Beleza, então. Cara, do quinto colocado o Manchester United para o primeiro, que é o Arsenal, tem apenas três pontos de distância. Então tudo pode acontecer. Essa é a Primeira Liga mais disputada de todos os tempos. João Félix chegou a 10 gols aqui na Primeira Liga, né, galera. E nas assistências ele continua sendo líder também com 10. Então ele criou 20 gols em 17 partidas. Pra mim é o craque da Primeira Liga, sem dúvida. O boletim diário do fã clube do João Félix informa 20 gols e 12 assistências em 27 jogos. Tá muito bem, né, galera. O Haaland também deu uma subidinha boa nos gols aí. Se distanciou bastante do restante. E aí o restante só fez uns gols picados aí. Nada demais. Beleza? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei que ajuda a divulgar o vídeo a sério no canal. No próximo episódio, certamente, teremos contratações. Tranquilo? Então, é isso aí. Um grande abraço. Falou!